Olá! Voltei agora para falar sobre o retorno dos shows no Brasil. O tão esperado, que nunca se sabe quando vai ser realmente, retorno dos shows no Brasil. Mas eu estou acompanhando, como vocês têm visto, e todas as novidades eu venho aqui e falo para vocês. E tem mais uma coisa para falar, aproveita e se inscreve no canal, liga a notificação. Então, chegou mais um vídeo do Flash e agora o assunto é o retorno dos shows, dos shows presenciais. Bom, a história é a seguinte, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que está estudando a criação de um protocolo nacional de liberação dos shows presenciais. Ele lembrou que o setor é muito importante para o país, está parado aí, desde o início da pandemia. As poucas experiências que se tem são de shows pequenos, com distanciamento e tal. E ele diz que tem que voltar logo e está estudando uma maneira de que isso seja feito. A ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Eventos, Produtores de Espetáculos, que incluem shows, feiras e congressos, circos e todo tipo de evento, sugeriu que sejam realizados shows testes para saber, enfim, para testar aquela história do povo até que ponto tem contaminação ou não, enfim. E tem o lance da vacinação, né? Toda essa decisão é porque a vacinação está aí, muita gente esperava que fosse mais rápida, mas está rolando de alguma forma e isso está animando autoridades a pensar em alguma coisa para o retorno dos shows. E eu falo muito de show aqui, falo também muito de show lá no Twitter, arroba JN Flash, também falo muito de show lá no Instagram, igualmente JN Flash, e te peço uma força no Apoia-se, apoia.se barra JN Flash, que me ajuda muito a falar de shows aqui em qualquer lugar. Qualquer contribuição sua, te agradeço muito, se você já está lá, muito obrigado. Às vezes eu fico falando aqui, pô, mas já estou lá no Apoia-se e tal, muito obrigado, e se você está chegando agora, muito obrigado também. Então, fica um grande abraço do Flash.